E agora vocês acompanham o Tarde Demais, porque já está no ar, boa tarde jogadores, chegamos na quinta-feira, quinta-feira é o dia tradicional do TBT nas redes sociais, e hoje é dia de TBT, aqui no Tarde Demais, porque nós vamos relembrar uma pessoa que teve uma passagem marcante aqui pelo SBT no interior, e também tem jogo da memória, dois temas aí que tem tudo a ver, eu explico tudinho, e depois da vinheta eu já conto pra vocês quem é que vai vir jogar com a gente e relembrar a passagem marcante que marcou e fez muita história aqui no SBT no interior, Tarde Demais no ar! É galera, Tarde Demais no ar, vocês estão ansiosos pra jogar, mas vamos dar uma segurada, vamos começar primeiro com o nosso TBT, como eu adiantei, mais uma convidada que teve uma passagem marcante aqui pelo SBT no interior, e eu tenho certeza que também marcou a carreira dela, a vida dela, porque ela começou aqui na TV como estagiária, cresceu profissionalmente aqui na própria TV, foi repórter e também apresentadora, será que ela se lembra quando é que ela começou? Poliana Moda, muito bem-vinda ao estúdio aqui do Tarde Demais, boa tarde! Olá, boa tarde pra você, Rafa, boa tarde pra todo mundo aí, galera de casa, tudo bem? Que delícia estar aqui, que emoção! E aí, você se lembra quando você começou aqui na TV? Claro que eu me lembro, foi em 2006. 2006? Acertei, né? Acertou, e qual que foi o mês que você tinha dito aqui nos bastidores? Eu lembro que eu entrei um pouquinho antes do meu aniversário, foi em julho, foi em julho de 2006. E você começou? Com 18 aninhos! Como que foi o processo, assim, você fez um processo seletivo, alguém te indicou, você sempre quis fazer jornalismo, era uma pessoa comunicativa? Sim, eu nunca me esqueço, quando eu cheguei hoje ali naquela porta, eu me lembro, a primeira vez que eu vim aqui com o meu currículo, eu tava no segundo ano de jornalismo, e aí eu cheguei e perguntei pela Patrícia. Patrícia é uma grande chefe, uma grande professora, né? Sim, sim, sim. E entrei, trouxe o meu currículo, ela entrou em contato, fiz uma rápida experiência, e eu lembro que eu transpiro um pouco a mão, e eu lembro que eu tava lá na redação, essa história é muito legal. Eu tava na redação, meu irmão transpirando, porque tava calor, porque eu transpiro, né? Exatamente. E aí ela falou assim, e a mão suando ela pegou e falou assim, Pô, ele, sua mão tá transpirando, você tá nervosa? Olha, tá tudo bem, você vai ficar com a gente. Eu falei, gente, meu filho... Aí você começou a derramar lágrimas. Ah, foi uma delícia, eu adoro relembrar isso. Foi uma delícia. Pô, e quanto tempo você trabalhou aqui no SBT? Como foram essas experiências, né, de estagiária, depois repórter? A gente tava até conversando aqui com os bastidores sobre fazer link, aparecer ao vivo, dar aquela adrenalina, você falou aí sobre nervosismo. Da adrenalina. Foram seis anos aqui na emissora, foi o primeiro tudo, né? Minha primeira produção de pauta, minha primeira reportagem, minha primeira aparição ao vivo, minha primeira aparição em rede nacional. Então foi uma grande escola, foi onde eu aprendi, foi onde eu fui lapidada. Então assim, é muito gratificante voltar aqui, é muito gratificante tudo que esse ambiente me proporcionou, com certeza. Exatamente. Você sentiu que a TV mudou bastante, assim? Mudou muito! Mudou muito! Tá lindo, né? Eu cheguei aqui, tudo diferente, tá muito bonito. Ó, vem um pouquinho mais pra cá pra gente olhar no telão, Poli. Uma das suas primeiras aparições na TV, a gente resgatou no nosso arquivo. E depois tem um outro material, seu, um pouco mais experiente, pra gente fazer um comparativo aqui. Gostei, gostei, vamos ver. Bora acompanhar, galera? Ah, que graça! Bruno Lima de Castro. Bruno Lima de Castro. Aqui de Aracatuba. Vem buscar a cartinha, vou pegar duas agora, vem buscar a cartinha na sexta-feira. A cartinha, ó, buscar o relógio. A estação mais alegre do ano abre um leque de cores fortes. Roxo, amarelo, azul, o nude. Mas espera aí, tudo rosa? E quem pensa que pra tudo é necessário uma combinação, está muito enganado. A mistura de tons é a novidade desta estação. E o legal é se reinventar e não ter medo de abusar das cores. E aí, Pô? Ai, que legal! Gente, você viu que menininho de franja? Primeiro ali, sobre aquela, uma das primeiras aparições. Você lembra? Eu me lembro, eu me lembro bem. Foi aqui nessa parte, eu me lembro bem daquele dia. Foi muito legal participar daquele sorteio. Tudo era muito empolgante, muito emocionante, né? Quando a gente tá começando, é muito legal, né? Porque eu sempre fui muito apaixonada pelo jornalismo, apaixonada por TV. Então, tudo era com muita intensidade pra mim. Eu vivia muito intensamente tudo isso. E ali, uma das primeiras matérias, amei ver, gente! Que novinha! Dando dicas sobre moda, né? Ai, que legal! Amei! Desse conteúdo. Sim, sim. O Leandro Piel, que separou as imagens, ele me disse que esse sorteio aí era um especial de Natal, se eu não me engano, do ano de 2008, que ele pegou pra gente. Então, vocês estavam sorteando algum brinde ali, alguma coisa do tipo, e depois já uma matéria no jornal, né? Que você participou aí durante muito tempo. Também foi apresentadora do quadro local de Prudente, né? Foi, foi. Do Televerdade em Presidente Prudente. Foi uma fase incrível aqui na TV. Foi... Tive até uma despedida aqui. Então, foi bem emocionante também. Aí, eu fiquei um tempo em Prudente fazendo essa participação de lá, do Televerdade. Foi uma experiência incrível aqui também. Legal, Poli! Mas, nós também viemos aqui para jogar! E, antes de tudo, vamos aí entender as regras para vocês de casa jogarem juntos com a gente e também para Poli ficar ligado em como funciona o nosso jogo da memória. Bora com as regras no telão! Vamos às regras do jogo da memória! O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais para casa! E aí, Poli? Você é boa de memória? Você conseguiu lembrar o ano que você entrou, o mês? Lembrou de tudo aí? E aí? Ah, eu acho que eu sou boa de memória. Vamos ver. Vamos testar. E de jogos? Você também gosta de jogar? Gosto! Esses jogos que a gente sempre joga em família, assim? Jogo da memória, jogo da vida, uno, truco... Eu gosto. Vamos lá, vamos ver. Então, beleza. Ó, como nós somos bonzinhos, primeiro nós vamos colocar aqui o gabarito e você vai ter cinco segundos para memorizar. Então, somos bonzinhos, mais ou menos, né? Cinco segundos valendo para a Poliana Moda memorizar o gabarito do Tarde Demais. Tem sim, Poli. Muitos rostos conhecidos aí. Conseguiu guardar? Ok. Foi muito rápido? Foi muito rápido. Bom, nós somos justos, né, pessoal? Todo mundo tem os mesmos cinco segundos para você ficar tranquila, então. Podemos começar, então, o jogo da memória do Tarde Demais? Podemos. Preparada? Preparadíssima. Então, primeiro palpite de Poliana Moda, pode dizer aí qual que é o seu número. Três. Número três para Poliana Moda. Andréa Mello, Poli. Sim, linda. Cumprimentei ela agora um pouco. Apresentador aí do... E agora, vinte. Número vinte para a Poliana Moda. Será? Meu Deus. Ela cravou de primeira. Rapaz! É isso aí. Lembrando, são vinte rodadas. Você tem que acertar todas até vinte rodadas para levar o nosso troféu. Então, você já cravou na primeira. Agora, nós vamos para a segunda rodada. Escolha o seu próximo palpite. Quinze. Número quinze para Poliana Moda. Quem será? Jéssica Tabas. Mais uma apresentadora do nosso time de estrelas aqui do SBT no interior. Cinco. Número cinco. Ela começou bem. Será que foi sorte de principiante? Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Próximo palpite, Poliana Moda. Quatro. Número quatro. Será que ela se lembra? Eu não me lembro. Eu já me perdi aqui, gente. Como esquecer? Acabei de cumprimentar uma querida também. Quinze. Número quinze. Será? Ela matou. Mais uma. Mais uma. Mais uma aí. Mais uma cravada para Poliana Moda. Vinte e três. Modada número quatro. Vinte e três. Danilo Gentili. E agora, Polícia? Dois. Número dois. Meu Deus, ela está muito bem. Meu Deus. Tentas de brincadeira, hein? Está no caminho certo. Exatamente, patrão. Vamos para a quinta rodada. Poliana Moda já acertou três. Número um. Luiz Barreto, nosso diretor geral. Onde está Luiz Barreto, Poliana Moda? Dezessete. Vire a carta dezessete, computador. Por favor. Errou. Mira a filizola. Poxa, meu Deus. Errou. Vamos lá, então. Sexta rodada. Onze. Número onze para Poliana Moda. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, assim não dá. Dezessete. Ela está com muita sorte. Meu Deus do céu. Já temos uma, duas, três, quatro personalidades reveladas aqui no nosso jogo da memória na sétima rodada. Poliana Moda. Isso é um recorde não, né? Já estou querendo um recorde. Melhor do que encomenda. Vai ganhar um papel tarde demais. Bora para a próxima. Oito. Número oito para Poliana Moda. Oh, meu Deus. Estou tendo um leve pressentimento aqui, hein? Número um. Número um. Mais uma. Mais um ponto para Poliana Moda. Estamos em qual rodada, Daniel? Oitava rodada. Ou seja, ela precisa revelar todos antes das 20. Poli, jornalista tem uma memória mais desenvolvida? Tem. Tem que ter uma memória boa, né? Porque a gente tem que entrevistar ali, depois escrever a matéria. É, e é tudo num tempo muito pequeno, tudo muito rápido. Tudo acontece muito rápido no jornalismo, né? Você gravava a passagem rapidinho? Demorava para acertar ou era de boa? Dependia do assunto, dependia do local. Dependia do dia também, né? Porque todos os dias gravando é relativamente rápido. Algum legalzinho ou legalzona pela frente? Quando estava no finalzinho a passagem, vinha alguém gritava. Ah, meu Deus. Dá aquele ataque de riso? Dá, dá. Eu tinha, viu? Eu tinha. Eu tenho bastante, né? Por isso que eu sei. Eu tinha um Donizete. Né, Dodô? Meus companheiros, gravação. Poli, próximo palpite, bora? Nove. Número nove para a Poliana Moda, será? Será que ela vai acertar mais uma? Celso Portioli, mais um grande nome aí do nosso time. Vinte e dois. Número vinte e dois para a Poliana Moda, será? Ah, é Mario Bros. Legal. E agora, Poli? Número dez. Número dez é o palpite. Ah, meu Deus. Essa mulher está com muita sorte. Vixe! Vinte e dois. Mario Bros. Mario Bros. É seu contemporâneo também, né? Sim, cumprimentei hoje também. Grande Mario Bros. Grande Mario, grande Mario. Apresentador do nosso SBT Esporte. E aí, Poli, qual o seu próximo palpite? Quatorze. Quatorze. Na rodada número dez para a Poliana Moda, chegamos na metade do jogo. Pode revelar ele, Ana? Dezoito. Hum, eu acho que ela vai acertar, gente. Será? Eu acho que sim. Vire. Vire a carta número dezoito. Ratinho! E aí, galera de casa? Vocês estão torcendo contra ou a favor da Poliana? Ah, meu Deus. Porque ela está indo muito bem. O que é que seja a favor, né? Já está na rodada onze. Seis. Número seis para a Poliana Moda. Mais uma carta sendo revelada. Ah, meu. Estou falando para vocês, velho. Essa mulher está com muita sorte. Pode jogar na Mega depois. Foi no dezoito, né? Não posso me pronunciar. Dezoito. Será? Será? Ufa! Quantas rodadas já foram? Doze rodadas. Ou seja, Poliana. Essa, a próxima que nós jogaremos, será a décima segunda. Você tem mais oito chances, tá? Mas, nós vamos para o intervalo comercial. E depois, vamos ver se você continuou com essa sorte toda. Está certo. Pessoal, tarde demais de volta. Será que a Poliana vai levar o nosso troféu para casa? A situação é a seguinte. Estamos na décima segunda rodada agora. Ela tem mais oito chances para encontrar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco personalidades. E aí, Poliana Moda? Vamos lá. Será que fomos para o intervalo? A sua sorte aumentou? Diminuiu? Está estável? Porque se estiver estável, você já está em ótimas condições. Estão estável, já está bom. Vamos lá? Bora, primeiro palpite no segundo bloco de Poliana Moda. Dezenove. Número dezenove para ela. Eliana. A Eliana já saiu, hein? Quatorze. Quatorze. Será? Mais um acerto para a Poliana Moda. Meu Deus, a sorte dela não mudou. Conte. Tem esse porém agora, né, Poli? As cartas vão saindo, vão sobrando poucas, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil. Vamos ver, vamos ver. Faz tanto tempo que eu não brinco com o jogo da memória. E aí, você veio hoje já para desenferrujar de vez. Foi. Vamos lá. Sete. Número sete. Sou idiota. Aê! Bom, eu já vou dizer aqui. Não sei em que número eu estou. Daniel é o responsável pelo jogo. Então, eu vou no nove. Número nove. Será? Será que sou idiota? Esse já tinha saído. Já tinha. Verdade. Qual é a rodada que nós estamos, galera? Qual é a rodada que nós estamos? Rodada quatorze. Faltam seis palpites para a Poliana Moda cumprir o regulamento e levar o troféu do tarde demais. Ela está, digamos, como a gente diz aí no dito popular, ela já está com uma mão na taça. Será? Próximo palpite, Poliana Moda. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Atenção. O patrão. Cadê o patrão, Ronan? Está no caminho certo. Exatamente, Poliana. E agora vamos... Se você errar o patrão... No doze. Número doze para a Poliana Moda. Sou idiota. Bom, agora eu vou te dizer uma coisa. Agora está fácil, viu, Poliana Moda. Agora está fácil. Doze. Número doze, mais uma vez. E número sete. Número sete. Aê! Mais um acerto para a Poliana Moda. Faltam três, Poliana. Três. E você já abriu mais da metade dessas cartas aí. Três acertos e quatro rodadas você tem para acertar dentro das vinte. Então, pode dar o seu próximo palpite. Vinte e um. Número vinte e um. Celso Portioli. Esse está fácil, Poli. Número nove. Número nove. E galera, eu acho que alguém vai levar o troféu do tarde demais para casa. Eu nunca ganhei um troféu, tenho que ganhar esse troféu, pelo amor de Deus. Pô, e você, eu sempre faço essa pergunta para a galera, né? Quando a gente sabe que a pessoa tem sorte, é quando ela vai no bingo de quermesse e ganha alguma coisa. Você já ganhou alguma coisa no bingo de quermesse? Olha, eu nunca ganhei, gente. Da família, do condomínio, da faculdade, sei lá. Eu nunca ganhei. Você nunca ganhou nada? Eu nunca ganhei um bingo de quermesse. Nem o frango. Eu nunca ganhei. Nunca ganhou nenhum frango de bingo de quermesse? Não, nunca ganhei. Um chudinho, uma pagonha, nada. Não. Você acredita? Nunca ganhou. Ela trouxe toda a sorte que ela acumulou durante a vida. Olha, o que eu estou lembrando aqui, eu acho que não. O que eu estou lembrando, eu acho que ainda ganhei. Vai gastar toda a sorte que ela teve durante a vida. Meu marido tem sorte, ele já ganhou umas três vezes. Hoje a sorte dele passou para você, então. Vai ver que no bom dia... Um abraço para ele e para a minha mamãezinha também. É verdade, manda um abraço para eles, claro. Polly, você tem duas chances, quer dizer, três chances para acertar mais duas personalidades e levar o troféu para casa. Nós estamos na 17ª rodada. Então, dê o seu próximo palpite. Cinco. Número cinco, essa carta eu acho que não abriu ainda. Ah, já abriu sim. Onde estará a nossa herdeira do SBT? 16? Número 16. Suspense. Será? Será, Rona? Aumente a trilha de suspense. Pode abrir a carta número 16. Acredito que eu vou ganhar o troféu. Mostra só o patrão aí, né? Só para a gente cumprir tabela e mostrar o rosto dele. Porque a Poliana Moda faturou o troféu do Tarde de Mais, Silvio Santos, na número 13 e na número 24. Poli, parabéns. Ah, poxa vida, que delícia. Obrigada. Ganhei o troféu. Pode receber, vai colocar na estante de casa o troféu do Tarde de Mais. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui. Estou cobrindo aí as férias do Flávio. Mas é muito bom encontrar pessoas como vocês que sempre vêm aqui na nossa quinta-feira, já fizeram parte do SBT e conhecem toda essa família de amigos que nós temos aqui. Tá bom, Poli? E eu queria também que você mandasse um abraço para o pessoal de casa agora com mais tempo, porque você já é a campeã do nosso Jogo da Memória. Uhul! Ah, eu quero agradecer. Obrigada, viu, Rafa? Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Incrível. Mandar um abraço para todo mundo de casa, para minha mãe que está assistindo, para o meu pai, Domingo de dos Pais, né? Parabéns para todos os pais. Para o meu maridão, João Vitor, para os pais dele. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o pessoal que eu reencontrei aqui hoje, né? Dona Izete aqui na câmera 2, Juninho aqui na 1, Califa. Há tantos anos, nossa, tanta gente querida, tanta gente especial. É muito, muito gratificante e é muito especial estar aqui hoje. Obrigada mesmo pelo convite. Avaliando agora, ali, você está falando que você ficava nervosa e tudo mais. Voltar aqui no estúdio para poder brincar com a gente deu um nervosismo. Ah, eu não vi a hora de vir, né? Matar a saudade do pessoal, mas muito, muito tranquilo, né? Fazia tempo que você não tinha uma experiência ao vivo assim? Fazia, fazia tempo. Realmente. Nossa, deve ter sido há uns 3, 4 anos, né? Quando eu saí da TV. A produção me avisou que tem um WhatsApp aqui, Poli. Peraí, deixa eu passar aqui na tela para a gente responder, porque eu acho que... A Maria do Socorro de Jesus, São José do Rio Preto. Gosto muito do Stop, sempre fico tentando acertar aqui em casa, junto com a participante do programa. Ou seja, você tinha sorte também dos telespectadores ali, te mandando boas energias, tá vendo? Deve ser por isso que você mandou muito bem. Deve ser, deve ser. Obrigada, então, para quem mandou. Próximo WhatsApp, e tem mais um. Camila de Penápolis. Eu amo o jogo da memória, sempre dou muita risada aqui com o meu filho, adoro vocês. Muito obrigado, Camila. Continue aí na nossa audiência, participando sempre dos nossos games aqui, torcendo contra ou a favor das pessoas que vêm participar. Poli, muito obrigado, então, pela sua participação mais uma vez, tá? Que dá sucesso na sua carreira aí, agora que você segue uma outra carreira em paralelo, né? Você que agora é advogada também, além de jornalista. E, mais uma vez, um abraço de toda a equipe aqui do SBT no interior. E também pode falar suas redes sociais, para o pessoal acompanhar seu trabalho, ou também entrar em contato, né? Para requisitar o seu outro ramo, agora o jurídico. Ai, claro. Posso passar o Instagram? Pode, claro, Poli. Instagram Poliana, Poliana 2L e Y, Poliana Moda, só. E Facebook também, Poliana Moda. E o celular é o 9, celular corporativo, 98102-3287. E obrigada, obrigada mais uma vez. Obrigado, Poli. Galera, amanhã tem mais Tarde Demais, amanhã tem Fã de Carteirinha com o Mário Bros. E a gente encerra essa semana maravilhosa. Eu aqui e vocês de casa, continuem todos na audiência do SBT no interior. Valeu? Tchau, tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho